E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas, mais um. E esse deste momento é para 140 municípios do nosso estado. O alerta prevê chuvas de até 50 milímetros por dia. E a gente vai saber mais sobre este novo alerta com a nossa repórter Natália Carvalho, que entra agora com mais informações sobre o tempo. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. Excelente semana. Segunda-feira, né? Semana começando. E a gente com essa notícia boa, que é a tão esperada chuva. De acordo com a previsão do IMET, até o dia 26 de janeiro, praticamente toda a região do Nordeste vai ser atingida por volumes de chuvas intensas. Essas chuvas intensas podem chegar a volumes superiores a 100 milímetros em algumas regiões. Os estados mais atingidos que devem ser agraciados pelas chuvas são Bahia, Ceará e o nosso Piauí. Olha só, no Piauí o alerta vale precisamente, segundo o IMET, para 176 municípios. Além da capital, alguns desses municípios que eu anotei aqui são Floriano, Demerval Lobão, Dirceu Arco Verde, Monsenhor Gil e Curimatá. A gente conversou com ele, claro, o homem do tempo, o Ayrton Costa, que afirmou em um vídeo gravado para a gente que fevereiro vem trazendo, sim, volumes de chuva que a gente está esperando ali desde o dezembro, né? Desde o mês passado. A gente está esperando essa chuvinha, esse climinha mais ameno. Provavelmente chegue em fevereiro. O Ayrton Costa também explica o porquê desses fenômenos. A gente vai acompanhar agora. Apesar da condição de irregularidade pluviométrica provocada pelo fenômeno climático El Ninho, que retardou o início do período chuvoso e mesmo vem distribuindo de forma bastante irregular a chuva no território piauiense, ela está chegando, principalmente nos municípios do Cerrado e nos municípios do Sertão. E chega através de um sistema temporário, episódico, transiente, que é as ACAS. As ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, que se forma ali próximo da Bahia, interioriza pelo Sertão e estabiliza municípios do sul do estado. É muito importante frisar que é um sistema temporário, que vai trazer chuvas intensas, chuvas localizadas. Por isso, a máxima atenção. E daí, as autoridades meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia fixarem um alerta de padrão amarelo, para 24 horas. Isso significa a probabilidade de ocorrência de algum fenômeno intenso. Claro, as ACAS, nos próximos três ou quatro dias, perde a sua força. Mas é importante frisar que o sistema principal do período chuvoso está chegando, a zona de convergência intertropical. E é ela que será responsável por todas as chuvas que já são previstas pelos modelos matemáticos para o mês de fevereiro. É a chuva, inclusive, que vai impactar o nosso período carnavalesco. Máxima atenção ao trafegar nas rodovias. Máxima atenção nas áreas de clube, nas áreas de banho, com as descargas elétricas, com o vento. Atenção redobrada para as áreas suscetíveis a alagamento. Olha só, e esse alerta amarelo indica que esses momentos de chuva podem vir com ventos de até 60 km por hora. Por isso, alguns desses avisos que o Verton trouxe, justamente de evitar se abrigar debaixo de árvores durante o temporal, porque há um leve risco de quedas de árvores e também descargas elétricas. Não estacionar veículos próximos a torres de transmissões e placas de propaganda são alguns cuidados válidos para esses momentos de chuva. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália. Agradeço também a prestatividade de sempre do Verton. Em trazer esses esclarecimentos, ele explica o fenômeno e também faz alertas, alertas que são importantes. Apesar da gente, por exemplo, em Teresina, já saber basicamente que a gente enfrenta problemas grandes e sérios quando há chuvas intensas, mas é sempre bom lembrar e redobrar este cuidado. É alerta exatamente para isso, para a gente evitar situações de perigo, se possível, e esse seria o ideal em todos os casos, não é?